Cuida, negada, do meu canal Raiz do Sertão Aí, negada, eu tô tentando apertar aqui o Scope Cam na carabina Black Hawk Marra, bicha, tá difícil, viu? Agora eu vou dar um disparo ali naquela manga ali, pra ver se tá bem reguladazinha, né? Pá e tal Olha lá, naquela lá atrás, viu? Agora é só esperar que não desregule, né? Vamos lá Na manguitinha lá atrás, viu? 10 metros de distância só Chumbinho Pro Max Não, eu vou mirar no limãozinho lá, ó Pra ver se a bicha tá reguladíssima mesmo, né? 10 metros de distância, chumbinho, rifle Pro Max no limão Carabina Black Hawk Scope Cam do nosso parceiro aí, Snipe Carcarat Já faz uns 6 meses mais ou menos que eu comprei Aí eu usava na Bima Botei pra... Pra Black Hawk agora Vai lá Bom não, meu! Tchau, obrigado! Saiu um pouco do lugar aí, como vocês estão vendo aí Mas... Isso é besteira É porque o tranco da bicha é demais, viu? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!